Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu finalmente cheguei no nível 39. O nível 39, pra quem não sabe, no COVID é um nível muito esperado. Por quê? Porque é nele que começam os cabelões. Sim, gente, aquele cabelo gigante que vem quase até o joelho, aqueles que vão até o pé. Aquilo lá que é quase um look inteiro começa no 39. O 39 aparece o primeiro, que é o Fairytale. E aí por diante só vem cabelão, né? Atualmente o nível mais alto é o 77 e o 39 tá ali, né? Mais ou menos, um pouco mais que a metade. Pode chegar, gente. Olha, eu levei 22 dias do 38 pra 39. Não foi fácil. Vamos ver aqui agora os cabelões que a gente tem. Eu estou animada, porque eu tenho muitos acessórios. Ah, e eu subi de nível ontem. Eu ia deixar pra gastar pra subir de nível, mas acabou que eu ganhei um best look em um flashback. Então eu acabei ganhando, assim, 2 mil pra mais de prêmios. Não tô reclamando. Então vamos ver. Esse cabelo que tá aqui já é um dos cabelos que a gente ganha. Eu amei esse cabelo, na verdade. Tá muito utilizado agora, porque o mês tá gótico, assim, né? O mês de Halloween. Mas eu sei muito dele. Ele é um cabelo meio índia, assim, meio gótico. Tem também esse cabelo aqui, que eu nunca tinha visto. Eu acho que ele não é muito usado. Eu não gostei muito dele, não. Eu achei ele um pouco, assim, levantado demais aqui. Tem esse, que é a coisa mais fofa e vem nesse acessório. Eu achei ele muito lindinho, de verdade. Vai ser bom, porque eu tava cansada de usar os mesmos cabelos com um coque. Esse daqui também é a coisa mais linda. Olha, é outro nível, né, gente? É muito bem desenhado esses cabelos aqui. Eu não sei o que acontece. Olha que coisa mais linda. Dá vontade de usar só isso pra sempre. E, olha só, vamos comparar a qualidade desse cabelo com um cabelo mais antigo. Também vamos pensar que cada nível que sai, tá saindo por mês, tá saindo 2019. Isso aqui deve ser de, sei lá, 2000 e alguma coisa. Olha só a qualidade desse cabelo com esse cabelo. Sério, é muito superior. Tá emocionada. Eu acho um pouco injustiça com as pessoas de nível baixo. Agora vamos ver o Fairy Tail. Ai, tá emocionada. Vamos pular os acessórios. A gente já vai ver que acessório que tem. Gente, cabelo gigante. Eu nem acredito que eu tenha a opção de usar isso. Assim, não é lindo, 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 lindo. Aqui é comprido e a gente não tem nenhum cabelo assim, né? Mas eu não acredito que eu tô tendo a oportunidade de usar esse cabelo. Ai, o acessório novo tem pra esse cabelo. Olha o tanto de acessório que esse cabelo tem. Eu achando que o outro... Meu Deus. Eu tenho esse acessório faz tanto tempo, gente. Ai, esse aqui era o que eu tava mais ansiosa. Porque esse acessório é lindo. E o cabelo que eu tinha pra usar, ele não era tão lindo assim. É, o Pokémon aqui. Nossa, finalmente apareceu esse. Porque eu tava usando com o careca e tava feio. Olha só, esse aqui não ficou muito bom. Mas, meu Deus, esse cabelo tem muito acessório. Nossa, gente, eu tô muito emocionada. Eu tô muito feliz que isso apareça na minha vida. Vamos ver as maquiagens. Temos essa maquiagem. É que é maquiagem pra esse tom de pele, né? É. Eu tinha visto uma bonita aqui. Deixa eu tentar achar. Colhendo o corpo dela, que fica mais fácil. Não gostei. Essa aqui é bonita. Essa aqui é uma que eu usaria bastante. Vamos trocar de corpo aqui. Praticamente igual. Deixa eu colocar no que eu mais gosto. No corpo que tem a maquiagem que eu mais gosto. Sério, esse rosto é o meu favorito. Olha que lindo que fica as coisas nisso. Sério, qualquer maquiagem que você botar aqui fica lindo. Fica perfeito. Então foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado felizes. Assim como eu, estou muito feliz de ter chegado nesse nível. Não se preocupe, se você não chegou ainda, daqui a pouco você chega lá. Não é fácil. Levou, acho que um ano e meio, dois anos de jogo. Pra chegar nesse nível, sem fazer cast, sem comprar cast, claro. Se você faz ou compra cast, você vai chegar bem mais rápido. Mais do que duas semanas. Então, assim, é outro caso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri